Fala rapaziada do Futejornada, mais do mesmo, o esperado aconteceu, Flamengo se classificou e Palmeiras também, vamos falar muito sobre essa partida, dos dois clubes e as decepções do futebol brasileiro, se inscreva no Futejornada gente, dá essa força para a gente ir, tamo junto sempre, obrigado pelo apoio de vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus cuide de todos vocês, e vamos para o vídeo, sempre, 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 é o mais do mesmo. Voltamos de novo a falar de Palmeiras, não tem mais o que falar do Palmeiras, e do Flamengo, vamos começar pelo jogo do Palmeiras e Ituano, uma partida que não tem muito o que se falar, Palmeiras massacrou o Ituano, foi um massacre, o nome do goleiro Everton do Palmeiras, eu só lembro quando teve a escalação, que o comentário já falou o nome do Everton, depois não escutei mais, não trabalhou, não fez nada. Palmeiras foi um espetáculo? Não. Jogou demais? Não. Foi show? Não. Mas é o Palmeiras de sempre vitorioso. A gente tem que ser sincero, dar uma palmatória e ser realista. Hoje, em São Paulo, não tem. O Corinthians é o único que ainda luta ali, faz uma força tremenda, faz uma força incrível para tentar encostar no Palmeiras, mas perca de tempo. Jogadores que não tem vergonha na cara, que nem vale a pena estar falando do Corinthians, né? Então, o Palmeiras é campeão paulista, inevitável, não tem o que se fazer, já pode comemorar, já pode mais um título para o Abel, o monstro Abel. Tem que ser muito respeitado no Palmeiras, que a história que esse cara fez no Palmeiras é incrível. Eu sou corintiano, mas como um analista de futebol, tem que ser sincero, tem que deixar a razão de lado e falar a verdade. O Palmeiras, parabéns ao Palmeiras sempre, para os outros, vergonha na cara, porqueira, lixo, os outros, imundistas mesmo da bola. São times sem valores, times velhos, times acabados, diretorias omissas, uma vergonha. Então, o Palmeiras vai nadar de braçada aí muito tempo. O Palmeiras pode ficar tranquilo. Só se fizer uma cagada muito grande e é perigoso fazer e ainda continuar ganhando, porque os outros fazem força, viu? Palmeiras, São Paulo e Corinthians faz força para ser ruim. Se juntar os três, não dá um time. Então, o Palmeiras massacrou o Ituano, o goleiro do Ituano trabalhou muito. Não foi aquele espetáculo, mas se as bolas que o goleiro do Ituano salvou, que foi o melhor em campo para mim. O melhor não foi o zagueiro Murilo, que ganhou o primeiro em campo, não. Para mim foi o goleiro do Ituano. Se não fosse o goleiro do Ituano, era um 5-6. Pegou demais. Fora os gols que o Palmeiras errou. O Ituano não ameaçou. Foi aquele joguinho ali se defendendo e o Palmeiras até achou um gol. Eu achei que o gol foi irregular. Achei falta do Gustavo Gomes no lance. Vou tentar deixar o lance aqui para vocês verem. Se eu não deixar, gente, é por causa de direitos autorais, tá? Mas vou tentar. Para mim o gol foi irregular, mas não é por causa do gol foi irregular ou não. O Palmeiras ia vencer. E a final vai ser mais fácil ainda. Nem Bragantino. O Bragantino foi eliminado por Ipiranga. Quem podia fazer aí uma cócegas era o Corinthians. Mas time sem vergonha é melhor deixar de lado. Para ver se no segundo semestre cria vergonha. Então foi isso. Palmeiras já é campeão. No lado do Rio, Vasco e Flamengo, eu vou dizer o mesmo. Tenho muitos amigos vascaínos, colegas, que eu considero. Mas time que não tem vergonha, que acostumou a apanhar, tem que continuar apanhando. A verdade é essa, cara. Não tem muito o que se falar, não. Olha o que eu vi no jogo. Gritar, chamar o VP de burro. O Flamengo é a torcida. Flamengo perdido em campo. Perdido em campo. O Vasco chegava com uma facilidade muito grande no gol do Flamengo. O Vasco chegava. O Vasco teve muitas chances. Vocês aqui... É... Tem que observar algumas coisas que eu falo. Eu falei no outro vídeo sobre o Flamengo e o Vasco. Eu falei para o Pedro Raul. Falei, brother. Fazer gol no time pequeno, até minha avó faz. Qualquer um faz. Nenhum jogador escreve o nome fazendo gol em time pequeno. Só se escreve o nome fazendo gol em jogo grande. Porque... Falei isso no outro jogo. O que ele fez hoje? Errou vários gols de novo, foi substituído. Aí vai para a casa da mamãe chorar, brother. Vai para a casa da mãe. Procura um coach, um psicólogo. Vai ficar chorando. Atacante igual ele. Bom de bola. Não estou falando que ele é ruim, não. Bola na rede, bro. Bola na rede. Bola chegou e é caixa. E faz seu nome na história do Vasco. Mas... Erra gol, erra pênalti. Aí, brother. Felizmente, não vai marcar o nome do Vasco desse jeito. Teve muitas chances hoje. Não só ele. Alex Teixeira teve chance. Só tem um jogador do Vasco que eu vou te falar para vocês. Se os outros times tiverem vergonha na cara, que precisam de lateral, que é o caso do Flamengo, que precisam de lateral direito. Palmeiras, o Marcos Rocha é velho. O Corinthians só tem um Fagner. O Pumita Rodrigues, o Puma Rodrigues, do Vasco. Cara, que lateral. Ninguém comenta, ninguém... Que lateral, cara. O cara é muito bom. O cara é muito bom lateral. Tanto faz lateral ou ala. O cara é show de bola. O cara joga bola, chega, cruza, defende muito bem, forte fisicamente, forte na bola aérea. Pumita Rodrigues, que lateral. Se o Vasco não der conta de manter ele, não vai ficar. Porque o cara joga muita bola. Talvez fique, porque no Brasil só tem cego. Eles preferem contratar lateral ruim, horroroso, do que buscar um cara desse. Talvez fique, mas que lateral. Mas o Vasco errou o gol. Meu Deus do céu. Não está no gibi, cara. Era um tanto de gol que o Vasco errou. E eu estava assistindo jogos com meus amigos. E eu falei, quer ver? O Vasco erra, o Flamengo agora faz um. O Flamengo, um. O Vasco empatou. Milagres acontecem. Desculpa ser cruel. Não é só com o Corinthians, não. Com o Vasco também. Tem que ter vergonha na cara. Jogar a dosada velha, tem que ter vergonha na cara. E jogar bola. Matar o jogo. Teve chance, mata o jogo. Pega time pequeno, caixa, caixa. Vai na torcida e comemora. Pega o Flamengo que é grande. E aí? Tem medo, brother, do Flamengo? Então não joga no Vasco. E o Vasco também é grande. E aí? A gente fica até zangado que perde a linha de raciocínio. O Vasco errou muito gol. Aí empatou. Começou a errar gol. Chegou no segundo tempo, errou um. Errou dois, errou três. Eu falei, quer ver o Flamengo vai fazer um gol. Gol. Aí meus amigos. O Vasco empata para ter graça no jogo. Eu falei, Flamengo faz três, brother. Faz três. Acabou. E aquela velha frase. Quem não tem vergonha na cara, os outros faz ter. Pronto. Flamengo amassou. 3x1. Aí vai chorar na cama que é lugar quente. Faz igual o Corinthians. Vai chorar na cama que é lugar quente também. E fica assistindo pela televisão. Os outros ser campeão. Aí se há que gostam de ficar assistindo pela televisão. E projeção das finais. As projeções. O Palmeiras não vou nem comentar. Campeão. Esquece. Eu acho que o Flamengo, se jogar o que jogou hoje, não ganha do Fluminense. Pra mim o Fluminense é uma das equipes mais encaixadas do Brasil. Até comentei essa semana com um amigo meu também. Pra mim o Fluminense é uma das melhores equipes. Sabe sair jogando. Sabe se defender. Sabe atacar. Se poupar no jogo ali. Não cansar tanto. Pra mim é incrível. O trabalho do Diniz. Ah, nunca ganhou nada. Ganhou só um Guanabara. Não importa. Tá falando do trabalho do cara. Muito bom treinador. No Fluminense. Nunca ganhou nada. É bom. Mas joga bem. A melhor seleção do Brasil também não jogou. Não ganhou a Copa do Mundo. Aqui já teve. Mas muito pra mim. Se o Flamengo jogar na desordem que jogou hoje. O Vasco não ganhou por incompetência. O Vasco jogou melhor que o Flamengo. Não ganhou por incompetência. Muita incompetência. Teve muita chance. O Santos pra mim foi um dos melhores na partida. Pra você ter ideia como o Vasco chegou. Mas jogador que não faz gol é Pedro Raul. Aí fica aí. Você faz gol com um time pequeno. Pra mim o Fluminense tem mais... Hoje mais bem montado o time. Sabe mais as coordenações em campo. Sabe o que fazer em campo. O Flamengo muito perdido. Muito perdido. Ganha mais do Vasco que não tem vergonha. Mais dos outros. Porque hoje eu vi um Flamengo perdido. Torcida xingando o VP de burro. E mesmo assim... Desculpa. O Vasco não conseguiu vencer. Mas essas são as projeções da final. Eu acho que o Palmeiras campeão. Eu acho que vai dar flu. Só se o Flamengo mudar muito de uma semana. Mudar muito. Se encaixar o jogo. Mas o que eu vi hoje... O Flú é melhor. O Flú é melhor. Tá? Rapaziada do Fute Jornada. Essa aí foi a gente falando sobre a roda do Paulistão e do Carioca. Se inscreva aí no Fute Jornada. Dessa força pra gente aí. Comenta no vídeo o que você achou. Um abração. Fute Jornada sempre.